Fábio no meio do gol, de camisa branca e tudo, vai Juan pra cobrança, autorizado, Juan, bateu, Fábio tá com o gol, de cabeça, Juan, bateu, primeiro na cobrança, com o pé, na volta, salzível, o que pra ele foi possível, né? O Fábio tá vindo nessa direção, o que facilita a segunda defesa, marca do pênalti, Fred pode marcar mais uma vez contra o Cruzeiro, no fim do primeiro tempo, Fluminense pode sair na frente, Fábio no meio do gol, dois grandes jogadores, o artilheiro contra o grande goleiro, Fred contra Fábio, toma muita distância Fred. Pode ser o gol do Fluminense, aos 44 do primeiro tempo, bate Fred lentamente, olhando pro goleiro, Fred vem pra cobrança, Fred bateu, pênalti, Fábio pegou, Fred, Fábio, Fred, perdeu! Fábio, Fábio salva o Cruzeiro duas vezes, Fred bateu, Fábio defendeu, a sobra... Deixadinha esperta pro Valter Minhoca, olha o que que fez o Valter, cruzamento, olha o gol, Fábio! Salva o Cruzeiro! E agora a defesa do Fábio, perde grande oportunidade o empatiga. A ação do Pissarro, já põe pra correr o Damian Álvares, na frente dele o Manuel, bom passe, a chegada é perigosa, o toque pro meio, o Marco Rubem! Na trave, olha a volta, Fábio espetacular, salva o Cruzeiro! Agora caiu no pé do Bourbono e o Fábio com as pernas, evita o primeiro gol do jogo! Que defesa fantástica do Fábio, na primeira ele deu um tapinha, contou com a sorte da trave, aí voltou, aí ele jogou. Aí se é a última modificação que o jogo vai fazer, bola em profundidade pro Léo Moura, posição é boa, Vagdelove tá livre, ele cruzou pro Lowe, voltou pro Lowe, defendeu o Fábio, Hernani, Vagdelove, Hernani, Vagdelove, salva o Marcelo Oliveira! Isto é incrível! O lance, primeiro na condição do Léo Moura, Arnaldo César Coelho, boa, tinha o jogador em posição de incremento, mas a bola veio pro Léo que tava legal. Agora na sequência ele tá vendo que o Fábio fez duas defesas sensacionais, mas sensacionais, de novo, olha só, Léo Moura, cruzamento agora. O Lowe vai chutar, o Fábio defende, bate na trave, o chute do Lowe, o Fábio defende de novo, aí o Marcelo Oliveira salvou a finalização do Hernani. O Ceará não dá o bote, não quer ir seco, no mas, vem a dobra, Henrique ajuda na marcação, Piat, cruza, Matos, defendeu o Fábio, voltou o Correia, Fábio! O goleiro agora, é de novo o duelo, Ronaldo e o Fábio, Ronaldo partiu, bate o pênalti de pé direito, foi devagarzinho, deu paradinha, Fábio! Defende o goleiro, Fábio! Bate de Leandro Guerreiro em cima do Jô. O Jô fez o dinheiro, né? Contrado também o Fábio. O Atlético tem a chance do segundo gol. Lá vai o Ronaldinho na bola, correu, bateu, Fábio! Fábio defendeu! Ronaldinho Gaúcho cobrou rasteiro e Fábio segurou a bola. E vai fazendo a bola chegar no Pato, boa movimentação, o toque pro gol, o Fábio na defesa! E o bandeira não... Abre o Danilo, disparou o Pato, a bola do Fábio, vai chegar, Pato, batou no peito, botou na frente, Fábio! Agora uma espetacular defesa! E na volta ao São Paulo, no pênalti a responsabilidade sempre do batedor, no centro do gol tá um grande goleiro que é o Fábio. Luiz Sabiano correu, bateu, Fábio! Não, é um busca? Fábio! Fábio! É mão marcar do Noé! Fábio! 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 Fábio!